Alô, rapaziada! Tá tudo bem? Estamos começando o nosso programa de hoje, o SBT Esportes. Ajeitando aqui na cadeira, Caio? Vamos lá com a pita nossa pra começar o programa? Bora! Dá uma pita inicial aí pra gente. Ó, esse é forte, hein? Rapaz, eu não di conta maior. Gente do céu, ontem eu tenho um tio chamado Beppo. Tio Beppo, manda um abraço pro tio Beppo aí. Abraço aí pro tio Beppo. Ah, tio Beppo, italianão daqueles... Palmeirense? Palmeirense doente. E ele vê a gente. Ontem ele tava vendo o nosso programa e nós ficamos falando aqui, é, pra jogar com o São Lourenço aí não precisa de ninguém, o Palmeiras vai lá e ganha e tal. Rapaz, esse tio me ligou. Bravo. Ele fala meio arrastado, é verdade, eu vou falar a verdade, sobre o cheiro não manja nada. Aquele moço que tá com cheiro lá, como chama? Foi o Caio, também não manja nada. Vocês falaram que o pessoal ia ganhar lá, o jogo não precisava nem jogar, que o outro time tava todo danado e o time ganhou de 1x0 do meu Palmeiras. E foi, e foi. Que coisa, né, rapaz? Mas ontem o jogo foi irreconhecível, assim, se você olhar o que o pessoal tava falando antes do jogo e até os momentos dos times, né, o resultado não reflete no momento, né, foi a questão do jogo ali resolvido dos 90 minutos. Tá, não sei o que nós vamos explicar pra ele daqui a pouco, foi, não, tio, a gente vai falar lá, deve ter acontecido qualquer coisa aí com esse time do senhor aí, com esse Palmeiras e tal. Bom, gente, olha, você pode mandar perguntas aqui pra mim, pro Caio, da maneira que você quiser participar. Mas participe do programa, sempre é gostoso saber a sua opinião. Você é o nosso Camisa 12, então vem pra cá, tá bom? O nosso SBT Zap é o 18991437891. Ah, hoje a gente vai entregar também o livro do Rio Preto, os dois. Os dois livros. Duas frases muito interessantes. Muito legal. Sabia? Muito legal, muito legal. Já, já nós vamos falar. Bom, Caio, já falamos aqui, ramo o palpite, o Palmeiras não conseguiu vencer o São Lourenço, mas acabou perdendo por 1x0 pra equipe do Papa, que eu acho que rezou um pouco mais do que o Filipão. E aí deu nisso, 1x0 pra eles. Vamos ver. Em Buenos Aires, Moisés quase abriu o placar com uma bela bicicleta. Mas o único gol da partida foi marcado por Herrera, do São Lourenço. Ele recebeu na lateral e avançou sozinho, até bater de fora da área, sem chances para o goleiro Everton. Final, São Lourenço 1, Palmeiras 0. Com o resultado, o Verdão perdeu a liderança do Grupo F. Pois é, acabou perdendo a liderança, o Palmeiras perde a liderança, não é mais 100%. E a gente não esperava muito esse resultado. Mas você vê como é que é. Equipes argentinas, não adianta a gente subestimar. Não adianta você falar, ah, mas tá lá em último lugar e coisa e tal. Não é bem assim. A equipe argentina, a gente tem que entender que tem garra, tem vontade, joga pra valer. Então não tem esse negócio, você tá embaixo, você quer ganhar. E o São Lourenço ontem mostrou isso, né, cara? E Libertadores é diferente, né, Hernandes? A gente vê esses times aí que são muito fortes em casa. O próprio São Lourenço, no novo gasômetro, é muito forte jogando lá. Impôs um jogo totalmente diferente do que vinha jogando no Campeonato Argentino, né? Então, mas eu senti falta ontem também do Palmeiras. A gente até falou aqui ontem, o Hernandes, como que o Palmeiras ia se comportar sem o Scarpe, sem o Ricardo Goulart, né? E a gente viu que ontem que realmente eles são essenciais pro time. Com os dois fora do jogo, acho que faltou muita aproximação dos volantes pros atacantes. No primeiro tempo, o Filipão fez uma alteração colocando o Lucas Lima e o Felipe Mello pra tentar fazer essa aproximação. Mas o Lucas Lima não conseguiu armar a equipe. O Moisés ainda jogou bem no primeiro tempo, achei que ele conseguiu dar uma movimentada. Mas o Lucas Lima, que era o responsável ali, pelo menos na segunda etapa, pra fazer essa aproximação dos atacantes, do Deverson até, com o meio campo, não conseguiu. O Lucas Lima, inclusive, muito criticado. O Palmeirense, ontem, conversando comigo, falou que tá numa tiris, que não aguenta mais o Lucas Lima no time. Ontem foi um jogo, assim, eu acho que foi um dos piores jogos do Palmeiras no ano. Dá pra falar isso porque faltou tudo, faltou basicamente tudo. E a marcação do gol do São Lourenço também lamentável, né? O Herreira vem, escolhe o lado que ele vai chutar, muda de posição, bate no canto. Não entendi o que aconteceu ali. É, você tem razão. Eu acho que a ausência desses dois jogadores que estão comendo a bola, tanto o Scarpa como o Ricardo Goulart, são bons jogadores, né? Muito bons, excelente. Então, esses jogadores, sem dúvida, sem dúvida, esses jogadores fizeram uma diferença muito grande pro jogo. Agora, realmente, o Lucas Lima, numa fase... No Santos, ele foi bem depois, passou um ano sem jogar nada. Foi pro Palmeiras, eu não vi ele jogar todo aquele futebol que ele jogou no Santos, ainda no Palmeiras. E ontem poderia ter sido o diferencial, mas não foi, ele não foi. Ele não recompõe, é muito difícil. É, muito difícil. E hoje tem mais libertadores. Vamos mostrar? Vamos mostrar aqui, vamos lá. Vamos pra tela? Tá. Ah, tá certo, tá certo. Tá no TP ali? Na verdade, não, já tá lá no rodapé. Ah, já tá com a galera lá. Hoje tem Inter e River Plate, 19-15. Jogo em casa pro Inter, tem que ganhar. Atlético Mineiro e Zamora. Eu acho que o Atlético também joga em casa. O Atlético precisa ganhar de todo jeito. De todo jeito. Perdeu duas já. Agora o Cruzeiro enfrenta Ebelec, lá. Jogão, hein? Jogão, já mais difícil. O Servené também. E o Flamengo pega o Penharol. É, também. Agora o Atlético venceu bem ontem, né? O Atlético Paranaense venceu o Boca de 3 a 0. 3 a 0. Três gols do Marco Rubem. Espetacular o resultado, assim. Tinha jogador falando que... Desculpa, torcedor falando que foi a melhor partida do Atlético no ano. Foi, sim, surreal. Foi fantástico, fantástico. E ganhar do Boca não é para qualquer um, não. Porque o Boca sempre tem um time de muito respeito. E Libertadores ainda. É, e na Libertadores, olha, não é fácil. De jeito nenhum. Bom, e hoje tem o Timão na Copa do Brasil. É, hoje na Copa do Brasil. O Timão enfrenta o Ceará pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Timão venceu o jogo de ida por 3 a 1. Quer dizer, está bem tranquilo. E o Clayson deu entrevista no CT. Falou sobre a preparação para o jogo e sobre a sua melhora de desempenho. E esse menino está comendo a bola. Rapaz, fez um gol aí contra o Santos, que eu nem gosto muito desse cara. Mas pode colocar aí, vai. É uma equipe muito qualificada. Nós já sabíamos, né? Desde o jogo lá. E a gente pegou um campo encharcado. Mas a gente conseguiu construir uma vantagem, né? E agora a gente tem que mostrar que nós somos fortes dentro de casa. Eles são uma equipe qualificada, como eu disse. Mas a gente tem que mostrar que o Corinthians está dentro de casa. Que tem que se impor. Fazer um bom jogo novamente. E não pode deixar essa vantagem que a gente conseguiu construir lá. Ser batida. Mas só vamos conseguir fazer isso se a gente entrar focado. Para fazer um bom jogo. E aí sim, buscar a classificação. Eu fico feliz pelo momento. Não só o meu, como o da equipe. Que eu disse que vem numa crescente muito boa. E eu também, graças a Deus, venho nessa crescente. É podendo ajudar a equipe. Então, estou feliz com o momento. Acho que continuar trabalhando pé no chão. Porque não é só de dois, três jogos que o jogador vive. Então, tem que manter uma boa média. Para manter o alto nível. Para poder fazer uma boa temporada com a camisa do Corinthians. Eu acho que temporada passada, eu costumo falar. Que é uma temporada típica de diversas coisas que me aconteceram. Então, acho que não tem muita comparação. Mas o cara, ele com certeza foi importante. E vem sendo importante nessa retomada minha. É um cara que me passa confiando junto com a comissão. Então, fico bem à vontade para poder trabalhar. E graças a Deus, venho poder retornar dentro de campo. Vou dar um recadinho para ele. Garotão, você vai fazer uma coisa aqui. Você vai aproveitar para mim que hoje você vai comer a bola. Já coloca aí uns 3x4 em cima do Ceará. Porque 3x1 também o Ceará esquece. Não vai reverter resultado nenhum. Então, o Corinthians vai se classificar mesmo. Você aproveita para fazer gol hoje. Mas faça bastante. E segunda-feira, vê se encosta lá na defesa. Uma sua, outra nossa. Vai fazer uns gols contra o Santos. Faça agora. Aproveita, pega o Ceará e coloca lá uns 3 gols dele. Gasta toda a artilharia dele, né, Caio? Não, não. Tomara que não. O Corinthians passa do Santos. Mas falando do jogo, é legal ver o Cleis nesse momento. Um jogador que foi pouco aproveitado no ano passado. Teve umas dificuldades, até uns problemas pessoais. Não conseguiu aproveitar muito bem a temporada. E agora está jogando muito bem. Está sendo essencial para o time. Eu vejo ele como uma peça hoje que o Carilli não tem como ficar sem. E se ficar sem, vai sentir falta, né? O Corinthians, eu tenho até a escalação aqui, Ernesto, que eu notei. Deve com Cássio, Fagner, Marlon, Henrique, Avelar, Ralf, Júnior, Urso e Sornosa no meio. E aí o Love, o Clayson e o Gustavo na parte ofensiva ali do time. O time está bem completinho. É igual a gente falar. O Corinthians tomar 3 gols na Arena Corinthians sem fazer nenhum, eu acho muito difícil, assim. Dá para falar com toda certeza que o Corinthians passa. Está certo que nós queimamos a língua ontem, né? Falamos aqui que o Palmeiras ganhava o jogo e tal e não deu. Mas hoje não é possível. 3 a 1 no primeiro jogo. Eu acho bem difícil. Vai tomar de 3 a 0? Não. Não dá para falar que é impossível. O futebol nunca é possível. Não, e esse time do Corinthians está enjoado, rapaz. Os caras vão para cima. O Gustavo faz gol. O Grace também. Então, não tem para ninguém. Eu acho que o Corinthians leva também. O Lisk é muito bom treinador. O Ceará é um time bem equilibrado também. Joga bem ofensivo. Mas eu acho que hoje não dá para o Ceará, não. Verdade. Bom, segura aí. Deixa eu dar um recado todo especial para você que está nos ventos. Sempre eu gosto de falar da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Valdista, que está completando 40 anos. E tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa, de repente, o seu salão comercial. Gente, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA. Isso para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.aianap.com.br Profissional especialista, é sinônimo de segurança para a sua obra. E digo mais, viu? É tranquilidade para você, ok? E agora, vamos aqui para o telão? A gente já tem algumas pessoas participando aí, deixa eu ver como é que está. Opa! Vamos lá, vamos lá. O Rafael Fonseca é de Birigui. Ah, falei que ele ia secar o Parmeirinha. Deu certo. Estou vendo pelo celular. Quero ver a cara do Hernandes. Ontem ele falou que o Pavelas ganhava fácil. Ótima tarde. Ô, Rafael, vou falar a verdade para você, rapaz. Chegou meu tio que já me perturbou. Agora vem você também para me perturbar, cara. Fazer o quê? A gente tentou, mas não tem jeito, né? Estamos aqui para botar uma desculpa agora. Sabe por quê? Porque o Lucas Lima não jogou nada. Pronto. Vou dar uma desculpinha aqui. O Renato é de Panorama. O Pavelas perdeu, mas domingo vai ganhar de 4 do São Paulo. É, está otimista, hein? Palmeirense, certeza. Rapaz, 4 do São Paulo. Olha o Califa bravo lá no ponto. O Califa deve estar bravo. Está lá, rapaz, uma fera. Renato, valeu. Luiz Carlos é de Aracatuba. Vai ser 2x0 para o Vozão. 2x0. Se fizer 2x0, vai para os pênaltis, né? Vai para os pênaltis, vai para os pênaltis, é verdade. Eu acho muito difícil. Eu também não acho fácil, não. Vamos lá, então, gente. Já, já o sorteio. O sorteio não vai, a gente vai escolher as duas frases aqui, né? Mais bonitas para entregar esse livro do Milton Rodrigues e do Vinícius de Paula. Todos os termos de Rio Preto e América. Gil Catanossi. Vem você aqui, Gil Catanossi. Jogava muito esse garoto aí, 1988, sei lá o quê. Bom, vamos para o intervalinho comercial. A gente volta já, já. E estamos de volta com o nosso SBT Esporte. Gente, deixa eu dar um recado da Jave Carros, que é o maior site de compras e vendas de veículos nacionais e importados do Brasil. Você pode acessar pelo site ou baixar agora mesmo o aplicativo sem toda aquela complicação. É o site mais fácil para você comprar ou para você anunciar. Você quer vender? Lá é o lugar para você fechar o melhor negócio. Ah, você quer comprar? Lá você encontra carro, moto e caminhão. Então, veja esse vídeo. Já pensou em fazer o melhor negócio para o seu veículo? Então acesse Jave Carros. Os menores preços e melhores negócios na sua cidade e em todo o Brasil. A melhor negociação em um só lugar. Moto, carro ou caminhão. Jave Carros.com.br O melhor negócio é aqui. Jave Carros. Baixe também o aplicativo. Ah, pare de ficar buscando por aí. Economize tempo e dinheiro. Busque em um só lugar. Todo mundo está acessando, inclusive a sua cidade. Baixe agora mesmo o aplicativo e tem o site na palma da sua mão. Gente, é fácil, rápido e descomplicado. Eu acessei e gostei. Javecarros.com.br O site que você vende rápido. Acesse lá, meu amigo, minha amiga, só falta você. Jave Carros é fácil até para dizer o nome. Javecarros.com.br Você pode anunciar por 30 dias grátis. Não paga nada. Vai lá, vai vender o seu carro, vai alugar, vai fazer tudo. Bom, e agora deixa eu falar da Copa do Brasil. Sabe quem joga no meio de semana na Copa do Brasil? Só o São Paulo, né? Que não vai jogar esse final, esse meio de semana. O São Paulo está descansando. Vai ficar tranquilo aí. Mas o Corinthians joga hoje e o Santos joga amanhã. O Peixe joga amanhã. Joga amanhã. Joga amanhã. Vamos falar de um camarada que, pelo menos eu entendo que no Santos, deu resultado. Aliás, não sabia que ele fazia tantos gols assim. Já fez oito no Santos. Verdade. Vamos ouvir hoje a moto? Bora. Vamos lá. Como eu falei, acho que em uma entrevista anterior do jogo do Corinthians, que o mais importante para mim seria ajudar a equipe. Eu ficaria mais feliz em dar uma assistência do que fazer um gol de repente. Através do meu escanteio, saiu o gol do Derles. Então, eu fiquei feliz da mesma forma que tivesse feito um gol. Então, eu sei que o gol vai sair naturalmente. Assim como veio saindo no começo do campeonato, as equipes já sabem como a gente joga, já tem tentado neutralizar, mas a gente tem que buscar formas. Então, para mim, eu não fico angustiado de fazer gol ou não, mas é claro que é sempre bom estar marcando. Fizemos bons resultados, né? Também tem jogos que a gente faz um só, tem jogos que a gente não marca. É o nosso estilo de jogo, né? Jogar para frente, tentar sempre o gol. Tem feito isso a nossa prioridade. Nem sempre vai dar certo, mas a gente tem tentado todos os jogos. Agora, com ele, eu vou falar diferente aqui, né, Caio? Vou dizer assim, o Jamota, o garoto, olha, amanhã tem esse jogo, você sabe quanto o Atlético Goianiense, pode fazer gols. Não tenha vergonha, não. Agora, se você quer fazer mais bonito ainda, faça a segunda-feira contra o Corinthians. Mas aí, e o Santos, passa pelo Atlético? Acho que sim, né? Não, tem um time muito bom, o Hernandes, mas eu acho que vale ficar o atleta, porque o Santos joga muito para frente. E a Copa do Brasil é um campeonato difícil, é um campeonato de mata-mata, né? Eu acho que precisa fazer o resultado em casa, precisa conseguir a vitória, mas talvez fora de casa o Sampoli precise mudar um pouco o jeito de jogar. Eu acho perigoso o jeito que ele joga. Eu acho que amanhã a tendência é que o Santos consiga a vitória, principalmente pelo momento que vive o Santos. O Santos está jogando muito bem, o Sampoli tem variações de jogo ofensivas muito boas. Então, segurar realmente o ataque do Santos é difícil, não é fácil. Mas, precisa ter cuidado, precisa se alertar ao momento da Copa do Brasil que ela exige. Talvez ela exige ser jogado um pouquinho retrancado em alguns momentos, propondo o jogo menos, jogando no contra-ataque. Eu acho que o Sampoli precisa pensar com mais carinho no Santos dessa forma, pelo menos na Copa do Brasil. Vamos ver. É, você tem razão. E amanhã no revezamento dos goleiros, tem muita gente criticando o Wanderlei, que o Wanderlei não sabe jogar com os pés e coisa e tal, que ele vai fazer o revezamento, joga o Everton amanhã. Ah, legal. Porque na Copa do Brasil, ele já disse, na Copa do Brasil joga Everton, então o Everton vai jogar na Copa do Brasil. O time, até o Filipão fez isso no ano passado e times europeus fazem muito isso, de revezarem os goleiros de acordo com os campeonatos. Geralmente, na Europa, o time que joga a Champions League e a Liga dos Campeões joga só um goleiro e o Campeonato Nacional joga outro goleiro. Outro goleiro, verdade. Eu acho que é interessante para manter a rotatividade do elenco e às vezes o cara, pô, você precisa entrar num jogo que é importante. Ele está com o ritmo, né? É, você falou do Sampaoli. Essa é legal, ó, para você que está em casa. O Jorge Sampaoli está quase que de férias na Cidade de Santos, é verdade. Ele joga futebol e na praia, vai trabalhar de bike, é, é, uma figura. O treinador convidou, você está vendo algumas imagens aí, ele convidou umas crianças que costumam subir nas árvores, ao lado do CT e Rei Pelé, tentando espiar o treino, dando uma olhadinha para o treino e ele trouxe a meninada lá para ver no banco de reservas. Olha só, após o treino, duas vezes por semana, o Sampaoli conversa com as crianças e já foi visto até distribuindo bolas para essas crianças. Muito legal a atitude do nosso treinador aí, do Sampaoli, né? E o Santos tem muito disso, né? O Santos, como não é uma cidade muito populosa, é uma cidade de litoral, o Santos Clube, a gente vê uma, assim, uma pegada um pouco bairrista, né? Mais bairrista com o Santos por estar numa cidade que não é capital. E aí a gente vê essas coisas, o Sampaoli não trabalha de bicicleta, a galera no trânsito conversando com ele, tem essas diferenças de você morar numa capital, né? E acho que isso é até um charme do Santos, acho muito legal. É muito legal mesmo, é uma figuraça esse Sampaoli. Ele é uma figura. Ele é louquinho daquele jeito lá na beira do gramado, corre, fala, não para o minuto, mas é um grande ser humano. Uma grande pessoa. Essa atitude dele já é bonita, aquela atitude que ele falou, não, meu salário não precisa pagar, não, paga os meninos aí que mais precisam e depois eu recebo lá na frente. Não, ele está ganhando moral, está se engrandecendo como pessoa, já é um baita treinador e como pessoa está demonstrando que ele é um grande cara mesmo. Fantástico, fantástico. Quem é que vai subir para a primeira divisão do ano que vem? Vamos dar uma horadinha aqui na tabela? As quartas e final da Série A2. Olha só, o Santo André, que já participou tanto da primeira divisão, o Rio Claro também, jogam hoje, 15 horas, no Bruno José Daniel, Santo André e Rio Claro. O Taubaté joga contra o Água Santa. Esse Água Santa está um timaço, rapaz. Vai ser às 17 horas de hoje, no Joaquinzão. E os dois jogos amanhã, 15 de Piracicaba e Juventus, amanhã 19h15 no Barão de Serra Negra e Inter de Nimeira e Portuguesa Santista, no Major Levi Sobrinho, amanhã às 21h30. Quem será que chega lá, hein? Vamos ver, né? O Água Santa está com um time muito bom, está com uma campanha bem bacana, mas também tem as tradições aí do 15 de Piracicaba, né? Que é um time que tem um time muito encorpado, muita estrutura em Piracicaba. Até o André Cunha, aqui de Aracatuba, joga lá no time, manda um abraço para ele. Inter de Limeira também é um time muito bom. Eu não sei, né? Acho que o Água Santa deve conseguir o acesso, os outros aí, os outros jogos são bem complicados. Vai ser bastante parelho. É, um time que a gente sabe que tem muita tradição é o Juventus, né? Não sei se o Juventus tem toda essa bola para ganhar a dois, mas é um time forte, é um time que tem muita tradição. Mas aqui é jogão, 15 Juventus é jogaço. E a Portuguesa Santista também, que está lutando aí para tentar chegar à primeira divisão. Mas os clubes estão aí, vamos torcer, vamos torcer agora. Está tudo certo com o Novo Horizontino agora? Ah, rapaz, é verdade, o Novo Horizontino representará a região da Série B no Campeonato Brasileiro. E eles apresentaram o novo treinador agora há pouco. A Joyce Cremonese acompanhou a coletiva e ela falou com o novo comandante. A gente vai ver aqui, Caio. Vai lá, Joyce! Pois é, e o Novo Horizontino acaba de anunciar, então, o novo técnico da equipe, que deve seguir aí com o time, Moisés Egert, que estava no Mirassol, permaneceu bastante tempo na equipe. Moisés, o que te fez aceitar, então, essa proposta do Novo Horizontino? Ah, vários foram os fatores. O Novo Horizontino é um clube que eu já conheço. E esse tempo que a gente teve próximo aqui, na região, a gente criou uma amizade muito boa. Fomos adversários, mas a gente criou uma amizade muito boa. Criou respeito, admiração. O Novo Horizontino hoje é um clube sério, um clube ambicioso, um clube que tem os mesmos sentimentos que eu tenho, os mesmos objetivos que eu tenho. Chego nesse momento agora, junto com o Novo Horizontino, nesse intuito de a gente fazer uma grande campanha e conseguir esse acesso. Quando começa efetivamente o trabalho com o time, se já tem aí alguma previsão de novas contratações? Eu começo a trabalhar nesse exato momento. Chego nesse dia de hoje, à tarde já converso com os atletas que aí estão. A partir desse momento, muito trabalho, muita reunião. No primeiro momento, a gente vai atrás dos atletas. Existe uma base que vai permanecer. Vamos fazer contratações pontuais, necessárias para aquilo que é a Série D, para aquilo que o clube disponibiliza em termos de contratações. E aí a gente já começa a fazer, ir para o campo, e começa a colocar as convicções, maneiras de trabalhar, maneira... Preciso desse momento agora é conhecer aqueles que estão aqui, e aqueles que estão aqui me conhecer, estreitar essa relação o mais rápido possível, para que a gente se sinta à vontade, para que todos possam trabalhar feliz, alegre, e potencializar aquilo que nós temos de melhor. E já tem alguma estratégia para esse Campeonato Brasileiro da Série D, com o Novo Horizontino, esse campeonato que tem aí uma fase difícil, de mata-mata, logo ali nos últimos meses. Qual é a estratégia? Tem, sim. Trabalho, treinamento, preparação. No primeiro momento, agora, a gente, como falei agora, a gente vai atrás das contratações. A partir desse momento agora, dentro daquilo que eu conheço, quero, gosto e vejo sobre futebol, conscientizá-los daquilo que eu gosto. Existe, até a nossa estreia, um tempo razoável, onde a gente tem que fazer dele de ideal, de preparação, de essência, de identidade, de comportamento, fazer as contratações pontuais que têm que ser feitas, ir para o campo, o que gera resultado trabalho, o que gera resultado de campo, nós não vamos abrir mão disso. Ser simples, conseguir, num primeiro momento, essa classificação e depois, gradativamente, pensando em cada momento, em cada circunstância. Tá ok, obrigada. E é isso aí, Carlos, Hernandes, Caio, técnico, já disse que o objetivo é o acesso, viu? E nós vamos acompanhar aí o desempenho do Novo Horizontino. Com vocês. Legal, Joyce. Muito obrigado, Joyce, pela sua participação aqui com a gente. Dizer que o Moisés, é o seguinte, quando ele saiu do Mirasol, ele falou, ah, vou dar uma descansadinha e coisa e tal, vou segurar um pouquinho. Mas você percebeu que não foi muito isso, né? Apareceu oportunidade. Apareceu oportunidade, ele vai para o Novo Horizontino. Olha, sucesso para você, Moisés. Grande treinador, gosto muito dele. Eu tenho certeza que ele vai ter um desempenho fantástico aí. Sem dúvida. Junto com o Novo Horizontino. E tem um mês para trabalhar o time, né? O time estreia no dia 5 de maio contra o Itaboraí, na Série D. E ele vai ter um mês aí para trabalhar a equipe, para resolver respostos. Agora tem um período que é um pouco mais difícil, porque não tem aquela receita da TV, então tem que reformular uma parte do elenco. A gente não sabe ainda como vai funcionar. Mas é um campeonato que exige muito gasto com logística, se viaja muito, é cansativo, vai ter que formar um bom elenco, mas a gente acredita, como ele falou, o Novo Horizontino é um clube ambicioso, né? Então a gente concorda com isso e aposta que o Novo Horizontino consiga o acesso, um bom resultado. Tomara boa sorte aí para ele. Verdade. Tem, ainda completando a sua informação, tem o Ercílio Luz e o Tupi. E o Tupi também. São os dois outros clubes que estão aí nessa chave do Novo Horizontino. 60 e... Eu anotei aqui, Hernandes, 68 times disputam a Série D. 68 times. 68 times. Olha, tem futebol e tem jogos para... Tem, tem bastante jogos. Uma boa temporada aí, tudo isso, viu? Vamos conhecer agora os vencedores do livro, dos derbies, do América e do Rio Preto. Vamos lá? Vamos para a tela aqui? Deixa eu ver. A primeira, as frases que venceram. Vamos trazer aqui a frase para vocês. o Paulo Sérgio de Arassatuba. Paulo Sérgio de Arassatuba. Tá, o Paulo Sérgio, gente, ele mandou o seguinte, ó. Entre todos os programas esportivos, seja no Sul ou do Norte, o primeiro em audiência é... O SBT Sport. Legal, né? Muito legal. Fez aquilo. Legal, Paulo Sérgio. Você vai ver esse livro que está na mão do Caio. Você vai levar todos os débies. É interessante, viu? Eu acabei lendo aí. Legal. Muito bom o livro. Vamos ver o outro. o nosso outro ganhador. É o Murilo Magrini, que é de Birigui. Alô, Murilo. Futebol é amor, uma paixão. Para se manter sempre informado, SBT Sport é a solução. Aí sim. O que é isso? A galera está poeta, hein? Né? Dois poetas. O pessoal está poético demais. Rimando. Isso é bonito, bonito. Valeu, Murilo. Então, está aí todos os débies. Nós vamos entregar para esses dois meninos que participaram. a produção entre em contato com eles. Agora vamos para aqueles que mandaram aqui o SBT Zap aqui, as suas opiniões. O José de Parapuã, aí na Alta Paulista. Gostei do programa. Me manda um abraço, Hernandes. Então, um abraço, José. Abração para você. Continua vendo a gente, viu? Que a gente precisa aumentar o salário. É que se não tiver audiência, não tem jeito. Então, ajuda a gente aí. Vamos lá. Rafael. Hernandes, qual é o seu pop-it para Santos e Corinthians? Esse camarada quer me apertar. Quer te tirar aí do muro. Poxa. Vou falar a verdade para você, rapaz. Vou contá-lo. O Santos não passa pelo Corinthians. Você acha que não passa? Não, não vamos classificar. Eu acho que o Corinthians classifica e o Santos não. Não sei. Esse último jogo não me deixou com apetite para dizer para vocês que o Santos reverte o jogo. Eu acho que a gente não reverte. Eu acho que vai dar Corinthians. Respondi, Rafael. Respondi. Uma raiva danada, mas já respondi. Vamos lá. Quem mais? Igor Luiz e Alassatuba, boa tarde. Caio, você acha que o Santos ganha do Corinthians? Agora é com você, cara. Então, Hernandes, se fosse na Vila, eu teria dúvidas. Eu acreditaria que o Santos poderia complicar o jogo. Sendo no Paquembu, que é um estádio que o Corinthians está acostumado a jogar, conhece o gramado, eu acho que dá Corinthians também. Acho que o Santos não vence Corinthians, não. Talvez a gente seja cobrado aqui depois, mas já que é para sair do muro, vamos sair. O meu tio é palmeirense, você está sossegado. É isso aí. Não vai nos cobrar tanto. Tem mais não, tem mais aí na tela. A Rose é de promissão, alô, promissão, terra do Rafa. Terra do Rafa. Terra do Rafa. Boa tarde. O SBT Esportes está no coração da nossa família. Que bom. Opa, que legal. A gente faz esse programa realmente para a sua família aí de casa, para deixar. O Rafa, o quê? O Rafa falou. Ele falou que é a mãe dele? É a mãe dele. Então, abraço para ela. Isso aqui está parecendo o Bem na Hora. Está igual o Bem na Hora já, colocando o WhatsApp da família inteira. Dona Rose, um beijão. Obrigado pelo filho. O Rafa é fantástico. A gente tem, como é que eu digo, essa afinidade muito grande com o seu filho. Vamos lá. Até mais uma. Quem mais? Edilson Rodrigues de Souza de Guaraci. É Guaraci? Paraná? Olha do Paraná, rapaz. Vendo a gente. Olá, Cardo. Sou Edilson de Guaraci. Acho bom o seu tio ir se conformando. Tio Beppo. O que ele está falando? Porque o São Paulo vai surrar o Palmeiras dentro do palestra. E para os corinthianos de plantão, o Ceará vai surrar o corinthianos. Nossa, Edilson. Está ousado, hein? Está ousado. Está falando que o São Paulo vai ganhar do Palmeiras e que o Ceará, para ganhar do Corinthians, vai ter ganhado de três. Vai ter ganhado de três. O que é isso, Edilson? Vamos ver o que vai virar. São Paulo e Palmeiras ainda dá para você dar uma ousada, né? Edilson Rodrigues de Souza, um grande corinthianos. Um grande corinthianos. Um grande corinthianos. É assim que tem que ser. Obrigado, Edilson, pela sua participação aqui com a gente. Que legal. Não sei se tem mais. Esse é o último? Esse é o último. Ah, legal. Semana que vem a gente vai fazer o seguinte. Ô, Rafa, semana que vem nós vamos fazer o seguinte, Caio. Nós vamos dar uma camisa do Centro de Treinamento do Basílio. Basílio, que teve aqui na abertura do programa, que é um craque de futebol. Nós vamos dar uma camisa dele. O que você acha? Ô, show de bola. Aí nós vamos fazer. Bora dar a galera aí. Vamos lá uma pergunta legal aí para as pessoas participarem. A gente fala isso na segunda, né? Na segunda coloca algum desafiozinho para a galera aí. Isso. Oi, amanhã... Você acha que amanhã tem... Como é que eu ia falar para você? Você acha que amanhã o nosso editor, o Maicon, vai trabalhar muito aí? Vai ter muito o seu Corinthians? Ah, vai ter que vir ao seu Corinthians. Tomara, né? Dá um palpite hoje. Vamos ver se é bom nisso. Palpite para o Corinthians? É, para o Corinthians. Quero saber. Vamos ver. Eu vou de dois a um Corinthians, vai. Dois a um no Corinthians. O Corinthians toma um golzinho em casa. Toma um gol. Três, acho que não. Eu vou falar que... Eu vou dizer aqui que dois a zero. Dois a zero? Eu acho que o Corinthians ganha de dois a zero. Vamos ver. Vamos ver. O Lisca vai tentar fazer alguma surpresa lá. O Lisca falou numa entrevista ontem, né? Só para finalizar, que o Carilli tem sete analistas de desempenho. Então, ele estava meio confuso em saber como fazer para surpreender o Corinthians, porque o Corinthians sabe muito bem como ele joga. Então, provavelmente ele vai mudar. É, mas por aí você vê a estrutura dos times, né? O Corinthians, o Carilli tem sete caras que ficam analisando lá como o outro time joga, para falar, joga desse jeito que é melhor. E o Ceará, eu imagino que não tenha sete, mas também que queira surpreender, né? Mas o Lisca estava preocupado. Eu acho que os... Como é que é? O Santos também deve ter? O Santos também deve ter? Sim, sim. Eu acho que o Santos, se tem, não avisaram o Vitor Ferraz para onde o Crescion ia com aquela bola. Exatamente. Gente, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.